Vamos até Paranaíba porque por lá a Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 300 quilos de maconha em rodovia. Alex Santos. Olá, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 300 quilos de maconha na tarde da última segunda-feira aqui em Paranaíba. Os policiais rodoviários federais realizavam deslocamento pela MS-240 quando avistaram o motorista de um Fiat Mobi, realizando uma manobra brusca ao avistar a viatura policial. Os agentes deram ordem de parada ao condutor e, no momento em que ele diminuía a velocidade, uma embalagem foi jogada pela janela do veículo. Ele foi questionado e o motorista disse que não possuía documentos e também confessou que a embalagem arremessada era uma porção de maconha. No carro, a equipe de agentes rodoviários federais ainda encontrou mais de 300 quilos de maconha. O preso, o veículo e também a droga foram encaminhados para a Polícia Civil aqui de Paranaíba.